Fica o banheiro Ah, esse aqui é os quiosquinhos que eles alugam também Esse aqui é pra quem quer sair na barraca Barraquinha de campo? Tá doido? Mas fica mesmo, é aí ó Olha lá o passagem Esse porto aqui tudinho é conhecido como Porto do Neco Porto do Neco? É o dono da pousada